Antes da gente começar, queria te lembrar de se inscrever no canal, porque aqui, todo dia às 5 da tarde, eu trago um vídeo bem legal, narrado com muito carinho pra você. E agora, vamos para o vídeo! Marina, hein? Monitoria de Desenho Ah, desisto! Qual é, Dudu? Você mal começou! Eu não consigo desenhar igual! Desenho é treino, Dudu! Tem que praticar! Por mais que eu tente, meu Tobe Esponja não fica parecido! Porque ele é um personagem que já existe! Qualquer detalhe diferente do original é fácil perceber! Mas tem um jeito de você desenhar sem ter essa preocupação! Criando seu próprio personagem! Ah, sim! Muito fácil! Desenhe sem se preocupar com nada, Dudu! O que você inventar sempre estará certo! Então vou desenhar um E.T. herbívoro com língua de chiclete e seis dedos no pé! Ele voa em uma rolha em um universo de folhas! É disso que eu estou falando! Solta a imaginação! Se você chegou até aqui, comente Desenho! Uau, Dudu! Ficou o máximo! Muito original e criativo! Muito legal você me ensinar a desenhar, Marina! Tenho ajudado a turma a melhorar o traço! Mais tarde, outro amiguinho vem fazer monitoria! Ah, sim! Neste aqui, queria umas dicas para lealçar os dentões! Talvez uma técnica de sombleamento! Desenhecimento! Fim! Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e acione o sininho para não perder mais nenhum vídeo! Um beijo e tchau!